Bom, a gente já começou o nosso movimento, a procura de moda praia, afinal é férias, muita gente está saindo de férias, vai começar julho a partir de amanhã, que já é dia 1º. Então assim, a nossa procura já começou desde o começo do mês de junho, quando a gente já começou a nossa moda praia, a nossa coleção nova, que é a coleção com biquínis e bóris, maiô. Entendi, a gente teve dois anos aí com a pandemia, a galera saindo menos de férias, acho que esse ano a procura já está um pouco maior do que estava no passado, a expectativa de vocês está alta? Tá, a nossa expectativa está alta, porque ano passado a demanda não foi tanto quanto a esse ano, esse ano a gente está aí já com a liberação de máscara, a gente já tem algumas pessoas que já conseguem viajar esse ano, né, então a nossa expectativa está grande pra agora, pra julho, e pra procura, né, pra que a gente consiga movimentar ainda mais. Entendi, e quem chega aqui atrás de moda praia quer qual item, qual é o mais procurado que a galera quer levar? Biquíni, biquíni, e a gente também tem uma outra opção que a gente, que a pessoa pode usar o bóri como maiô, né, que não necessariamente, tipo, a pessoa pode ir com o bóri pra praia, depois tirar e usar ele como se fosse o maiô normal, é as duas opções, é o que mais o pessoal pede aqui pra gente. Legal, e a faixa de preços, me conta, tá percebendo que dá pra sair com um biquíni bonito a partir de quanto aqui na loja? Sim, a gente tem preços variados, a gente tem o bóri, como eu te falei, que a galera também tá usando como maiô, que a gente tem preço a partir de 55 reais. Legal, e as duas peças a partir de quanto? As duas peças nós variamos muito, porque nós temos vários modelos de biquíni, mas nós temos valores de 80, a gente tem valor de 100, a gente tem valores variados, pra todo tipo de público, pra todo tipo de gosto também. Tem alguma dica aí da moda pra dar pra galera? Olha, como eu falei assim, hoje em dia a gente tem que variar, a gente tem que misturar, não existe mais combinação, a combinação é o que você gostar, você vestiu, você gostou, é aquilo. Como por exemplo, o bóri, hoje em dia a gente usa ele como maiô na praia, você veste ele, você coloca uma saída, você coloca um shortinho e depois você tira ele e você pode tomar o seu banho normal, essa é a pedida. E da economiza, né? E da economiza. E da economiza.